Nós hoje vamos ter o despacho com relação à decisão do Tribunal de Contas da Presidenta da República e vamos decidir também uma coisa muito importante, que é a pertinência temática das medidas provisórias. Esse é um assunto que será decidido toda vez com a apreciada medida provisória, da mesma forma que nós decidiremos sobre os pressupostos de condicionalidade, nós decidiremos também sobre a pertinência temática, se pode ou não pode tratar ali naquele momento daquela questão. Já havia uma questão de ordem que precisava ser discutida e hoje nós decidiremos com relação a isso. Toda vez que nós apreciamos uma medida provisória, nós apreciamos os pressupostos funcionais de urgência, relevância e vamos a partir de agora apreciar também a pertinência temática, se tem sentido ou não estar discutindo ali aquele assunto posto.